Tem história de amor, que acaba existindo amor Nosso caso foi assim, teve que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe É história de amor, que acaba existindo amor Nosso caso foi assim, teve que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim Fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixe, nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe E aí Uns... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto